Olá, meus amigos, JP do Araguaia fazendo mais um vídeo para vocês que nos acompanham aqui nas redes sociais, em especial o canal do YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, hoje é o X, o X do Alamosque. Estamos saindo aqui do Residencial Carvalho 1, 2 e 3, e agora nós vamos nos dirigir até umas ruas aqui de Barra do Garças, para vocês que me acompanham, em especial aos filhos ausentes, especial aos filhos ausentes aqui de Barra do Garças, que acompanham os trabalhos do JP, estão morando fora de Barra do Garças, fora do Brasil, e fora até do mundo. Tem moradores aqui da Barra, em vários países diferentes, que acompanham o JP e falam, JP, como é que você está, meu velho? Mostra mais essa cidade para nós. Estamos chegando aqui no bairro Ouro Fino, um dos bairros aqui da cidade. Como vocês podem ver, ali tem alguns buracos, era tempo de chuva, e agora o doutor Adilson, o prefeito aqui, vai fazer uma operação em Barra do Garças, todinha, a operação tampa buraco. Estou passando aqui, de uma das ruas, voltando a atividade, em fazer vídeo em cima do cavalo de aço. Mas antes, deixa eu pedir para você, que não é inscrito aqui no canal do YouTube, que é o de paraquedas nesse vídeo, aí vocês falaram assim, nossa, que interessante, né? Uma pessoa, um rapaz, um influenciador digital, mostrando a sua cidade com maior dedicação, né? Estou passando em uma das pistas aqui, chegando praticamente aqui no centro do bairro, é onde a minha esquerda, ali vocês já podem ver, que é a Infobarra, um dos nossos colaboradores. Fala nisso, não custa nada eu dar uma passada ali na porta e mostrar para vocês onde que fica a central da Infobarra, né? Estamos aqui, passando, chegando aqui, né? É, estamos passando aqui, o carro ali saindo da garagem, atrapalhou o JP, mas é normal, né? Olha aqui, aqui, gente, que é a Infobarra. Aqui é a central da Infobarra, aonde é um dos colaboradores do JP do Araguaia, que o JP usa a internet da Infobarra há muitos anos, nunca me deu uma dor de cabeça, né? Só melhoria cada vez mais. E aqui é a Infobarra, viu? Olha o prédio aí, ó. Aqui encontra-se o nosso querido amigo, eu digo, meu amigo, né? Que ele tem uma consideração muito grande por mim, aqui da Infobarra, dos trabalhos do JP do Araguaia, né? O senhor Marcos e toda a comitiva, a Ana Marlisa, né? São os empreendedores aí da Infobarra. Aqui, um dos colégios aqui, do bairro Ourofino, e aqui, gente, por incrível que pareça, é aonde eu vim morar depois que eu me casei com a Tati, né? Eu vou mostrar a casa que eu morava pra vocês. Essa casa aqui, ó. A direita, né? Olha lá pra cima. Mudou tudo aqui também, né? Agora eu estou chegando aqui, no final do bairro Ourofino, e agora eu estou chegando aqui no bairro Jardim Piracema. Aqui é uma quadra de tênis, né? Ali em cima já é a Vila Olímpica. Nós até gravamos um vídeo, né? Postamos hoje esse vídeo aí, mostrando os trabalhos, né? Que fez aí em comemoração a 20 anos de Vila Olímpica, né? O professor Silvirino, sua esposa. Agora eu estou entrando aqui, gente, pra vocês terem a noção. Aqui é o bairro Jardim Piracema. Um bairro que eu tenho um vídeo também postado, visto aí do alto. Pra quem está me assistindo esse vídeo aqui agora, que eu estou passando, né? que queira assistir aqui e ver como é que está o bairro aqui do Jardim Piracema. É imagem aérea aí do JP do Araguaia mostrando pra vocês aqui toda a extensão, principalmente lá do alto, né? Eu ocupo muito e vocês têm um detalhe melhor. Por isso que eu peço pra vocês, se não for inscrito, você possa se inscrever no canal do YouTube, clicar no sininho pra estar sabendo novos vídeos, novas notificações. Deixe um like, um joinha pro JP e deixe aí seus comentários aí nesse e em outros vídeos, né? Eu ia descer pela rodovia a BR 07158 ou seja, a Avenida Senador Walter Varjão. Mas eu resolvi passar por aqui pra quem já morou aqui nesse bairro quem está assistindo aí os vídeos do JP fala nossa, quanto tempo, como mudou o meu bairro que eu morei. Aqui é o bairro Ouro Fino, né? Nós estamos saindo aqui do bairro Ouro Fino, né? E ali nós vamos entrar à esquerda pra nós se dirigirmos pela rua Independência, né? A rua Independência que dá acesso aqui e vários outros vídeos. É o gatinho, a mansidão do gatinho, né? Eu vou entrar aqui agora nessa rua que nós estamos entrando, né? Vai dar acesso aí a outros bairros aqui pra frente, né? Essa aqui é a rua Independência. Aqui é onde eu estou passando à minha esquerda se encontra-se um dos maiores distribuidores de gás do estado de Mato Grosso, né? Aqui é a Estrelão Gás, né? Estrelão Gás que eu já estive fazendo vídeos pra eles em todas as redes aqui no estado de Mato Grosso, né? E toda vez que eu passo aqui eu me lembro, né? O saudoso amigo faleceu aí afogado e aí eu vou te falar um negócio, né? Aqui a VG escapamento aqui na Independência descendo e até certo ponto ali a Independência pode pode descer, né? Só que ali na frente lá embaixo ela não pode mais tocar aí a frente porque já é contramão. mas aqui nós estamos passando chegando aqui perto do colégio Copema aqui de Barra do Garças que eu se formou vários moradores, alunos colégio Copema da minha querida maninha Chalita Chalita Barros, né? Chalitinha passando aqui mostrando aqui o colégio que você estima muito, né? Ali a plaga da internet do seu jeito da Infobar Infobar aqui o alto posto Lobão que tem que descer na Independência, né? e agora nós vamos virar logo ali à direita para a gente sair fora aqui para não pegar ali a rodovia, né? A avenida que é muito trânsito, né? Ainda mais hoje que é segunda-feira para falar nisso vem aí a festa do peão de Torichorel né? O JP vai mostrar para vocês e não vai ficar por aqui mesmo, né? Vai entrar por aqui mostrar para vocês aqui eu deixei a a rua Independência agora eu estou subindo aqui essa rua onde era o antigo VG Escapamento nós passamos por ela ali atrás, né? O que era VG? Hoje não, né? Aqui é uma das ruas, né? que dá acesso a esse bairro não sei se é o bairro eu esqueci o nome desse bairro deixa eu virar aqui só para vocês passarem relembrarem quando vocês virarem viram aqui e passam aqui dentro supermercado Nilo ou seja barra center shop também aqui, nessa aqui é uma rua engraçada é uma rua aqui viu, gente? ó para vocês que me acompanham nós estamos passando aqui nessa rua parece que é um túnel não é um túnel não é um túnel mas é uma rua agora que nós chegamos bem no pátio bem no pátio do supermercado Nilo estacionamento pessoal fazendo suas compras aqui é o supermercado Nilo no Queto e no Queto onde o Nilo vende mais barato estou passando aqui para vocês que me acompanham aqui agora é o posto é o posto Nilo e aqui à minha direita é o barra center shop barra center shop do Nilo IJP mostrando para vocês o estacionamento do shopping né dando uma volta que hoje é segunda-feira né nem vou lá dentro mostrar para vocês uma hora outra hora eu volto para gravar para vocês tá agora aqui nós vamos pegar aqui a avenida né a avenida ministro João Alberto né e nós vamos descer aqui na avenida ministro João Alberto é para quem vai pegar a rua Mato Grosso pode entrar à esquerda aqui né e que as pessoas entram aqui à esquerda aqui o Fri Goiás né aqui tem outras lojas aqui como a DVD Informática a Castrilon Autopeças Sol da Max né Rondon Brás aqui Coladina Castrilon e aqui nós estamos descendo deixa eu só dar uma pegazinha aqui aqui né para pegar o semáforo aberto né e agora lá embaixo já está abrindo né então eu vou descer reto se eu virar à esquerda ali eu vou me deparar com o semáforo fechado né vai estar dando certo aqui deixa eu passar logo aqui não dá pior né que está dando certo é que vai entrar à direita e pior que não entrou né está aqui na minha aqui atrás de mim aqui é a SEMA aqui é a a igreja catedral está em recuperação aqui no centro e tem quebra-mola e tem quebra-mola nessa barra o doutor quer dizer o meu amigo Marcos o Marcos aí da Infobarra ele me passou um link de um influenciador ele só fala só em quebra-mola ele fala mostra sabia que tem para fazer um quebra-mola tem leis específicas do Conatran do Detran quebra-mola tem que ter praticamente tem que ter a altura a altura dela e essa que eu estou passando aqui gente é a rua é a rua Gabriel Ferreira que dá acesso aí todo mundo conhece o JP sabe como é o JP vamos lá galera aqui de Barra do Garça e aqui agora eu vou virar à esquerda para pegar a avenida ministro João Alberto mais uma vez saiu o JP praticamente chegando deixa eu só passar por aqui que vai demorar aí eu estou pegando a avenida ministro João Alberto de novo e aqui acho que vocês já viram onde eu desci de lá foi ali mesmo que nós viemos foi foi ah não foi não nós entramos ali no Nilo supermercado agora nós estamos pegando a avenida onde o JP vai retornar para o lar dele e finalizar esse vídeo e já postar aqui hoje é dia 27 de maio quase chegando nos últimos dias do mês de maio e aqui o JP passando em frente a Fit Alto Norte concessionária e da minha esquerda o Nilo e aqui uma comidinha gostosa quando você vem aqui o Caseirão restaurante Caseirão e aqui fui comprar peça na Zap Alto Peças aqui ali do lado esquerdo abriu o parafujo grande empresa está aí está em Barra do Garças vendendo tudo que é de melhor agora aqui virando a minha direita onde está entrando esse carro você vai direto para Avon aqui em Barra do Garças as lojas Avon não sei nem porque eu falo lojas Avon eles só fazem comercial só em rede grande grandes influenciadores gente dá uma forcinha aí para mim não custa nada gente vocês me dão a forcinha aí do JP inscrever aí no canal ficar no sininho compartilhar os trabalhos do JP do Araguaia me ajudar a crescer também com tantas pessoas que prestem eu vou dizer um negócio para vocês falar nisso deixa eu convidar vocês para para assistirem também o canal do Youtube do meu amigo Marcos da Infobarra o Marcos ele vai estar fazendo as postagens no canal do Youtube onde ele passa no canal do Youtube e todos os lugares onde ele viaja porque ele viaja muito ele vai ter um um link quer dizer vai ter um canal só de viagem só mostrando os passeios e os lugares que ele vai aqui a minha esquerda é a concessionária da Mercedes aqui em Barra do Garça vocês que estão acompanhando o JP do Araguaia agora nós vamos passar em frente a ConstruLuz a ConstruLuz é um dos parceiros do JP a educação rural e urbana e a ConstruLuz também a ConstruLuz tem energia solar aí passando aqui em frente ir para um hotel né gente vai aqui você que sabe um hotel suíte 120 né tá caro melhor é a gente ir para o mato aqui as lojas que vêm de produtos agropecuária né para vocês aqui aqui a minha esquerda nessa rotatória dá acesso aí ao Jardim Iracema onde nós passamos e aqui gente aqui agora para frente já se torna Avenida Senador Valdo Varjão para vocês que estão acompanhando o JP aqui os pessoal pensavam que era Avenida Ministro João Alberto aqui já não é Avenida Ministro João Alberto aqui é Avenida Senador Valdo Varjão né estou mostrando para vocês detalhando tudo né aqui a minha direita é o Hospital Med Barra eu só estou falando o nome dessas empresas porque justamente né essas empresas não dá uma força para o JP né o JP quiser tem que ser outros parceiros que me ajudam aqui é a rodoviária de Barra do Garça né rodoviária municipal que chega embarca várias pessoas todos os dias né e aqui nós estamos seguindo no setor industrial de Barra do Garça se você está gostando dos vídeos né cuidado meu irmão cuidado em traversar que aqui é um empívio Barra do Garça na Avenida né não é no centro ainda o centro é lá mais na frente aqui é a loja do Leandro mundo do som à esquerda né aqui é a Novo Lar a loja do Leandro como eu ia falar aqui é o pregão né só que ali também é o local conhecido como é que chama onde vende produtos aí importados 199 né ali é onde encontra-se alfacar da inseta que entra à direita depois não entrou né aí ali é o camelódromo né como eu havia dito pra vocês aqui está abrindo ali o semáforo deixa eu dar uma paradinha aqui é bem aqui começa o centro né aqui é o importado 199 né aqui a drogaria do meu amigo drogaria Santa Ana Gumbertinho né móveis Gazin ainda bem ó que peguei o semáforo aberto né olha aí aqui é um posto de gasolina no centro e aqui eletrocasas a loja que vende móveis mais barato é eletrocasas né e que nós estamos chegando aqui no centro aqui onde tem o Banco do Brasil à minha direita né aqui também tem o Plaza Hotel Serra Azul né tem ali também o tal Fipe Hotel e pra vocês que estavam matando querendo matar a saudade aqui é a praça do Garimpeiro né onde eu estou mostrando pra vocês fiz questão de dar uma volta aqui pra quem está acompanhando meus vídeos né ver que realmente o JP está detalhando pra vocês que acompanham os trabalhos do JP do Araguaia estão bem no centro ainda né e aqui é o posto da Lindomara muita gente o conhece né e aqui eu onde eu trabalhava a primeira loja que eu comecei a trabalhar foi nessa localidade que foi a Lideralto Pestas né aqui é a Garça e Pesca do meu amigo Zé da Garça e que é a matrinchã do irmão dele né estamos aqui passando do lado esquerdo encontra-se não é mais banco aqui ó aqui era um banco não sei se era do Ciclédio Cicóbio bem na esquina ali do meu lado direito é a Rainha das Tintas né lojas é lojas no estado de Mato Grosso né é ruim quando eu chego que eu pego o semáforo fechado e eu tenho que ficar queimando saliva mostrando pra vocês né e aqui a minha direita é a Astemar né automação e agora nós estamos chegando aqui na rotatória né hoje tá fazendo 34 graus e olha que tava frio hein e aqui a entrada do estado de Goiás pro estado de Mato Grosso de Aragasso para Aragasso olha que fizeram aqui agora uma coisa bonita ali ó né bom gente tá aí mais um trabalho do JP do Araguaia só pedir pra vocês se estiverem assistindo esse vídeo se não for inscrito inscrevam no canal clica no sininho deixa um like deixa um joinha pro JP deixe seus comentários né não sei se eu vou encerrar esse vídeo né pra não ficar grande demais mas pra meus vídeos tudo são grandes né se as pessoas falarem assim JP seu vídeo é pequeno seu vídeo porque que não faz vídeo menor porque justamente são os detalhes né eu faço muitos detalhes em questão dos vídeos do JP do Araguaia né eu tô até testando aqui em questão do microfone se tá saindo áudio beleza né e agora eu tô subindo aqui na rua Mato Grosso deixa até aproveitar aqui e vim pro lado de cá porque o semáforo ele tá fechado né já falei pra vocês né quando o semáforo fecha né o possibilito da gente ter que esperar o semáforo abrir tô passando aqui na rua Mato Grosso pra vocês matarem a saudade né JP do Araguaia esse é o menino deixa de dar uma forcinha aí pra mim também se você tá assistindo esse vídeo vai lá no Instagram compartilha aí os vídeos do JP do Araguaia né aí agora eu passei de cá os carros saem devagar ali na frente né aqui tem uma faixa aqui nós temos que respeitar a faixa de segurança né passamos aqui agora não passar em um dos lugares onde a garotada do mal gosta né a garotada os que vai mexer nas coisas ali mexer com o trato de droga olha aí ó é aqui na delegacia municipal de Barra do Garça bem aqui na Mato Grosso e agora eu vou dar uma acelerada uma aceleradazinha né aqui eu estou passando que é nessa 15 de novembro virando a esquerda sai em frente o mercado municipal aqui de Barra do Garça aqui de Barra do Garça né e aqui tem um dos hotéis mais famosos do Brasil né é ó Ibis Ibis em Barra do Garça né o Ibis Hotel e agora nós vamos passar aqui por frente um dos clubes mais queridos aqui de Barra do Garça que é o clube da ASPM né aqui de Barra do Garça eu vou mostrar pra vocês como é que está o trabalho grandioso do Armando que vem trazendo o melhor para os é os afiliados aí da ASPM do clube né ali lá está a cada um e praticamente nós estamos quase concluindo nós vamos chegar até a rotatória né ali da chegada da avenida da BR né BR que é onde entra acaba as duas BR né onde se fala que eu falo no anel viário quando eu falo assim anel viário é da rodovia BR 070 e BR 158 mas JP como é que duas rodovias de uma só é porque ali na frente termina a a BR 070 e a BR 158 termina assim né a chegada da 070 em Barra do Garça né e ali na frente vocês vão ver e eu vou mostrar pra vocês a minha direita fica a BR 158 que vai pro Nortão do Mato Grosso e a 070 que vem de encontro Cuiabá até aqui né aqui a primavera máquinas de Barra do Garça né deixa eu maneirar a velocidade aqui e se não há muita passei em 24 olha o número do JP rapaz aqui a minha esquerda alto posto Boa Viagem né a minha direita o posto do Zeca Tontim que é o Dracenão e a minha esquerda ali fazendo a rotatória é o posto Vale da Serra tá bem aí aqui gente a minha direita aqui é a BR 158 é a BR 158 que encontra aqui justamente com a BR 070 né BR 070 é essa que eu estou entrando né e pra quem quer fazer a recuperação aí dos seus pneus e máquinas tá ali Recapaz de Carajás de Barra do Garça do meu amigo Zé Carlos tá aí ali é o restaurante Caseirão que eu falo sempre que a melhor comida é ali tá e aqui nós estamos pegando a BR 070 ali atrás já acabou a BR a a a a pista né dupla que fala que é chegando em Barra do Garça você vai entrar na avenida Senador atual do eu acho que esse semáforo que está desligado né mas não vamos arriscar não tá valeu galera aquele abraço do JP do Araguaia tá bom quero dizer a vocês tudo de bom é boa semana bom início de mês boa tarde boa noite bom dia depende da hora que você estiver filmando esse vídeo não se esqueça não for inscrito inscreva no canal clica no sininho deixe um like um joinha pro JP e deixe seus comentários nesse que em outros vídeos é nós que filma vocês que assistem compartilhe aí dá uma forcinha pro JP convide seus amigos pra se inscreverem no canal do Youtube é nós que filma vocês que assistem até o próximo vídeo